Música Salve galera, tô Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, acabou de sair da página oficial lá do Facebook, beleza? Informação nova aí sobre a próxima atualização, isso mesmo Creio que não vai ser um passe, tá galera? Vai ser um evento mesmo, normal E que a gente já tá acostumado aí, vai ser o evento de Halloween, isso mesmo galera Evento aí do dia das bruxas, tá? Pra quem não sabe aí, toda quinta-feira, a que-feira ela publica algo relacionado aí Algum teaser, alguma imagem, alguma coisa relacionada aí com atualizações, certo? Ou novidades que vai vir aí para o jogo, certo? Desta vez aí, eles publicaram já logo até antecipado aí sobre este novo evento Vou colocar aqui uma imagem para vocês, tô farmando aqui, tá galera? Pra poder, na temporada 17 aqui, pegando bastante madeira Pra poder tá evoluindo lá o passe, vai pegar as caixas aqui do infinito E agora eu vou colocar para vocês aqui, ó Eu espero que ninguém me ataque aqui Deixa eu minimizar, eu deixei a foto aqui separada, tá? Esta foto que ela publicou agora lá no Facebook Deixa eu alterar aqui, eu acho que tá gravando a tela toda do meu PC, né? Então tá bom, ó Então tá vendo galera, deixa eu aumentar aqui a... Pra gente ver melhor, ó Essa aqui foi a imagem que ela publicou lá com essa seguinte legenda, tá? Que fantasia você vai usar este ano? E olha isso aqui, galera Pra falar a verdade, eu nunca vi uma skin parecida com isso até hoje Será que vai estar disponível esse tipo de skin pra gente poder estar utilizando? Vai ser NPC? Pode ver aqui, ó Vamos ver os detalhes aqui, né? Provavelmente uma nova arma branca, tá galera? Pode ver que ele tá com uma espécie aqui de um osso, né? Uma mão ali, meio que ciborgue, sei lá Bem trabalhado, uma caveira mexicana aqui, certo? Uma luva aqui tipo de... Uma roupa completamente... Uma skin nova, tá galera? Realmente uma skin nova aqui, tá? Parece bem legal aqui do personagem aqui, o masculino E também tem um personagem feminino mais ou menos caracterizado aí Da mesma forma, tá? Aqui tem outros estilos Aqui tem, tá vendo? Meio, porém a bota também a mesma coisa, tá? Então, eles não trouxeram muitas informações de quanto que será essa atualização, tá? Porém, como que é um evento que não vai envolver... Eu acredito que não vai envolver um passe de temporada aí e tudo mais, né? Ele já tenha já esse projeto até já pronto aí pra ser lançado Acredito que quando terminar essa atualização 17 aqui Que tá faltando aqui uns nove dias Mais ou menos aí, este evento ele vai vir, tá? E eu decidi trazer esse vídeo aqui bem rapidinho pra vocês aí Pra sempre trazer, manter informado aí, né? Sobre as novidades do jogo E também debater aí, deixe nos comentários o que você acha que vai vir Qual o dia que vai vir, tá? Aí na sessão de comentários aí O que você achou, se você tava esperando, tá? Porque este evento aí, provavelmente, não pode faltar, né? Não pode faltar, evento de Halloween é marcado E os itens de decorações também, né? Pra quem não sabe, na temporada anterior Eu vou deixar aí na descrição, tá? O vídeo do evento anterior de Halloween Que teve lá, é... Mapas, tudo Teve o Fred, teve o Jason Teve vários personagens aí, né? Da sexta-feira 13 E tudo mais Pra gente poder tá, é... Enfrentando, né, galera? Então deixe nos comentários aí Caso você gostou dessa informação, beleza? Seu like também é muito importante no vídeo aí Se chegou no canal através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem, desça aí Deixe seu likezão Deixe seu comentário aí sobre o assunto, beleza? Na playlist tem mais vídeos Para você acompanhar no canal, tá? Agora vai tá aparecendo dois vídeos aí Pra você poder tá acompanhando, beleza? Provavelmente vai ser do meu outro canal De desenho Que eu vou tá publicando lá Alguns desenhos lá também, beleza? Então tamo junto Grande abraço E fui!